Gente, olha, depois da gente falar muito sobre a Marieta Severo aqui no programa, nós vamos falar agora de uma outra grande atriz da televisão brasileira, a Drica Moraes. Paulinha, em entrevista à Folha, ela revelou os grandes desafios da maternidade, ainda mais sendo mãe de um menino negro, é isso? É, aliás, incrível essa entrevista com a Drica, principalmente pra você que é mãe, recomendo que leia, e também pra mulheres que já não tem mais 20, 30, que já passaram de 50, ela faz umas reflexões muito interessantes a respeito disso com uma maturidade grande. A Drica que também tá na reprise da minissérie Verdades Secretas, né, a partir de terça. Aliás, a dobradinha dela com a Marieta nessa novela é maravilhosa. É maravilhosa, né, e ela também tá na quarta temporada da série Médica Sob Pressão, que é um dos melhores produtos que você pode escolher pra maratonar na Globoplay Sob Pressão, maravilhosa com a Marjorie este ano, ótima série nacional. Mas vamos lá, então, a Drica Moraes tem toda uma história, que eu não sei se vocês se lembram, até teve que sair de uma novela na época, quando há 10 anos ela recebeu... E a época sendo reprisada no Pério. Exatamente, o diagnóstico de leucemia, né, ela enfrentou internação, quimioterapia, isolamento social já na época, por causa da imunidade e um transplante de medula. Então, ela diz que passar por isso, né, por tudo que ela passou nessa doença, essa expectativa até de morrer, que é alguma coisa que ela chegou a imaginar, a fortaleceu muito pra passar pela vivência de isolamento social e insegurança da Covid-19. E que uma das coisas que trouxe mais aprendizado pra ela foi a questão da convivência com o filho dela, de 12 anos, então ela faz essa pensada a respeito da maternidade, né, que a mãe é muito mais do que só mãe e o filho é muito mais do que só filho, né, um indivíduo e tal, muito legal o que ela disse. E aí ela também trouxe essa questão, ela disse que um dos pilares da criação do filho dela está ali nos ensinamentos sobre igualdade entre gêneros e a pauta racial. O filho dela, que tem 12 anos, o Matheus, que é um menino negro. Então, ela trouxe aqui essas colocações, vou ler pra vocês. A gente conversa sobre as abordagens inadequadas que ele pode sofrer. É triste, mas é fundamental. Muitas vezes é ele que me alerta sobre os perigos. Ele fala, mãe, não posso andar com a mão no bolso, não posso correr na rua. Eu falo, ande sempre com o documento, com o telefone do advogado. E depois ela diz assim, o meu grande ativismo já é a própria criação do meu filho e o confronto diário com as questões que essa criação me traz. Eu me sinto responsável, é como imagino que deveria ser, responsabilidade do homem branco. Entendo que a escravidão foi inventada pelo homem branco, foi perpetuada pelo homem branco, através da objetificação do negro como objeto de troca comercial. Deveria ser a responsabilidade de todos nós a desconstrução dessa ideia, não só dos pretos, nem só das mães ou pais de pessoas pretas. Muito bem. Bruna, você acha que tem diferença na criação de uma criança negra para uma criança branca? Bom, eu não faria diferença, porque eu acho que a criação de filhos é sempre desafiadora. A questão é, evidentemente, que todo mundo vai saber que a criança é adotada. Está grande coisa. Filho é filho, não importa como esse vínculo tenha se estabelecido. Se ele é seu filho, é seu filho. Então, me cansa um pouco esse discurso cheio de ativismo, entendeu? Eu acho que se o ativismo fosse a criação do filho, ela não precisaria dessa discursão de Facebook. Mas beleza, a liberdade dela, continue aí com esse discurso identitário. Eu tenho preguiça dele, confesso. E você, Joel? Eu tenho certeza que o amor dela por um filho independe da cor de pele do filho. O que ela tentou dizer ali, me parece, evidentemente, é verdade, da porta de casa para a rua, a forma como o filho dela será tratado pode mudar muito, dependendo da cor de pele dele. É o que ele mesmo, segundo ela falou, ele mesmo conta para a mãe dele. Mãe, isso que é normal na sua vida, infelizmente, num país como o Brasil, que tem a maior parte da sua população mestiça, negra, ou seja, não branca, é um país no qual um negro, se estiver correndo na rua, se estiver com a mão no bolso, se estiver olhando uma vitrine, pode ser tratado como um suspeito, pode ser tratado como um risco. Imagina o peso disso num país, a gente que não... Eu, que nem sempre estou me dando conta disso, é porque se a gente não vive isso no dia a dia, porque, realmente, para quem é branco, às vezes pode passar batido isso. Uma realidade cotidiana muito comum e muito violenta para milhões de pessoas. É dever, sim, e concordo 100% com o fim da fala dele, é dever de todos nós, negros, brancos, pais de filhos negros, ou quem não é pai de filhos negros, é dever de todos nós ajudarmos a ter nesse país, aí sim, finalmente, uma igualdade, com uma ideia de democracia racial, que foi sempre o nosso ideal, mas jamais foi a nossa realidade. Paulinha, quero te ouvir também. Eu acho que, assim, se não existisse racismo, de fato, eu acho que haveria questões que a gente não precisaria tratar, como essa do seu filho andar com o documento no bolso, o telefone de um advogado, andar com o recibo de compra, nunca sair de uma loja sem o recibo dentro da sacola. Quer dizer, isso são coisas que os meus filhos não vão passar. Eu não vou ter que orientar eles nesse sentido. Mas é a orientação de mães, de crianças negras, e isso tem uma razão, não é identitarismo, é o racismo que existe e que vai ir para cima dessas crianças, desses adolescentes, desses adultos. Outro dia mesmo, o Joel trouxe o caso do cara que teve que tirar a roupa no mercado, porque disseram que, sei lá, tinha roubado um negócio de carne. E, no mesmo sentido, se você pensar, é que nem quando você tem uma filha mulher. Se não existisse violência contra a mulher, o que você gostaria de empoderar a sua filha? Eu sei que ninguém gosta muito mais dessa palavra, empoderar, mas, assim, no sentido dela ser quem ela quiser, dela andar vestida como ela quiser, dela ir aos lugares que ela quiser. Só que aí, o que acontece? Acontece, a gente teme que aconteça alguma coisa com a nossa filha. A gente teme, e aí a gente fala, será que minha filha é tudo bem? Ela é assim, será que esse horário é tudo bem? Será que ela vai voltar sozinha no Uber, tudo bem? Sabe assim? Por quê? Porque existe a violência contra a mulher. Se não existisse, era maravilhoso, filha. Vai lá, como você bem entender, linda, maravilhosa, do seu jeitinho, como você quiser. Então, assim, infelizmente, a sociedade é muito violenta contra os filhos, acho que em crianças negras mais violentas até do que com crianças brancas, com mulheres mais violentas, com mulheres negras mais violentas. E é isso. E aí, na educação, você não pode se furtar de tratar desses assuntos, porque eles existem.